A presença de mulheres na ciência com foco nas mulheres negras é tema de um livro lançado recentemente que traz ainda um pouco do legado de algumas delas aqui no Brasil. Bom, uma das autoras desse livro, a nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é a Rawani Lopes Francisco. Ela é pesquisadora, doutoranda do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade de Araraquara, Uniara. Rawani, obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar conosco aqui no programa. Imagina, eu fico honrada de estar aqui hoje. Rawani, o nome da obra completo é Projeto de Extensão Universitária Meninas e Mulheres nas Ciências, Cientistas Negras Brasileiras, e o volume é o segundo. É um livro que aborda a trajetória dessas cientistas, mas também de uma forma lúdica. Sim, é um livro de passatempos que ele aborda tanto a vida e a obra de 12 cientistas negras, e aí essas cientistas de diversas atuações, e ele é lúdico por conter com essas palavras, passatempos, não só a parte da linguagem escrita, né, mas também para abranger diversas idades e conhecimentos. Por que a escolha desse formato? A ideia mesmo era democratizar o acesso, né, como você falou, para o público de várias idades? Sim, para tanto crianças, né, poderem ter acesso quanto pessoas mais cultas, adultos, porque as crianças elas aprendem não só na leitura, mas também na pintando, então para ter acesso a todas as idades, a todos os públicos. Esse trabalho é uma obra que já está no seu segundo volume, né, então houve uma primeira edição, uma primeira versão que foi publicada, e nesse segundo volume a obra contou com a sua participação. Essa segunda obra tem alguma diferença da primeira, ou ela tem um caráter de continuidade? Qual é a natureza, a característica da primeira e da segunda versão? É, tem um caráter de continuidade, foi escolhida as diversas pesquisadoras das mesmas áreas, né, mas outras que não constam no primeiro livro. E a escolha das mulheres retratadas, né, nesses dois volumes, ela levou em conta tanto as diferentes áreas de atuação também, como diferentes áreas do conhecimento delas, dessas profissionais. Sim, correto, tem pesquisadoras de ciências agrárias, ciências exatas, filosóficas, então tem diversas atuações dessas pesquisadoras. Perfeito. Raoni, você em especial escreveu sobre a vida e a obra de três mulheres, três delas, né, a Marielle Franco, a Djamila Ribeiro e a Fran Demetrio, a Fran que foi a primeira professora transexual de uma Universidade Federal da Bahia. Três negras, uma delas transexual, uma na área da educação, uma com atuação na área da política e outra também escritora, as três com formação em humanidades, né, duas com formação em filosofia e uma delas na área da sociologia. Que elementos de contribuição social de cada uma delas você destaca nos seus textos? Bom, eu destaco principalmente as lutas, né, delas, a Fran Demetrio por ser uma das primeiras mulheres transexuais como professora de junta lá na Bahia, que é um marco histórico, né, para a sociedade brasileira e principalmente as lutas da Fran Demetrio, da Djamila Ribeiro, que elas, da Marielle Franco, que elas trazem, né, as causas sociais, o engajamento, né, para dar evidência das mulheres. Entendi, sim. Agora, além de trabalharem nas suas áreas de atuação, né, como você coloca, né, elas têm um viés de representatividade no seu perfil, na sua trajetória profissional, e causas sociais que são importantes hoje, né, nessa questão de gênero, né, essa questão da presença das mulheres negras, ainda mais num ambiente científico, na política, como era o caso da Marielle Franco, você disse que isso acabou sendo o viés para que você tivesse a escolha desses três nomes no momento de escrever os textos. O que você acabou priorizando quando você foi contar um pouquinho da vida delas? Elas têm origem em comum? Elas tiveram... As dificuldades enfrentadas foram as mesmas? O que é que você observou aí de semelhança nessas três trajetórias? Eu acho que principalmente as lutas pela igualdade das mulheres em ambas as áreas, não só na parte científica e acadêmica, mas em qualquer lugar. que a mulher, ela tem que ser igualada aos homens, né, e principalmente também as mulheres negras, porque esse livro, ele traz de muita importância as mulheres negras, mas eu acho que principalmente as mulheres como um foco no total, e principalmente essas três, elas têm causas muito semelhantes, né, pelas mulheres. E a Marielle Franco, ela, as causas que ela debatia, que ela ia atrás, tem dúvida, foi de muita valia, infelizmente, né, perdemos ela de uma forma trágica, mas ela lutou até o último, né? Você também é uma mulher que tem uma trajetória acadêmica, né, quer dizer, participa de um programa de pós-graduação, é doutoranda de uma universidade da Uniara, aqui próximo a Bauru, em Araraquara. Você também enfrentou ou sente essas dificuldades no momento de você, de repente, participar de uma pesquisa, ou a forma, o olhar que é dado para o teu trabalho, para as tuas teses, por exemplo? Você já sentiu isso também na sua vida, na sua trajetória, Rawani? Olha, o que eu mais sinto falta é a representatividade. E quando eu participei desse livro, eu pude ver, eu pude me ver nelas, né, por lutar, por ir atrás, batalhar, porque na academia a gente vê poucas mulheres, mulheres negras, então, menos ainda. E esse livro, ele é importante porque a gente consegue se ver nele, tanto como mulher, tanto como mulher negra, e porque a gente, não foi fácil achar a história delas, né, porque às vezes na internet é bem superficial, então tem que ir atrás, tem que ler livros, né, principalmente da Djamila, que ela escreveu alguns livros. E, assim, o que eu me represento nelas é me poder ver nelas, né? Rawani, é interessante que você comentou sobre essa pouca presença de mulheres e mulheres negras na academia, e eu trouxe até alguns dados aqui para a gente comentar a respeito deles. Por exemplo, apenas 10% das mulheres negras com idades entre 25 e 44 anos concluem o ensino superior. Um outro dado, o percentual de mulheres pretas e pardas, doutoras e professoras de programas de pós-graduação, é inferior a 3%. São números que nos deixam chocadas, né, que nos deixam bastante preocupadas, e aí, à medida que a gente vê esses números e vê trabalhos como esse que você vem divulgando, né, do qual você vem participando, acho que cabe uma reflexão. Divulgar esses exemplos, né, exemplos bacanas de mulheres que, de fato, tiveram representatividade em áreas predominantemente masculinas, científica, acadêmica, política, acaba servindo como um referencial para outras meninas e mulheres que, de repente, tenham vontade, desejem ingressar numa trajetória científica? Sim, é muito importante a representatividade, né, principalmente hoje em dia, que é a área cibernética, então, hoje tem muitos influenciadores. Então, por que não influenciar de forma positiva? Por que não você pintar um desenho e se ver através daquele desenho, ver que é possível, sim, ir para a academia e fazer um doutoramento, um pós-doutoramento, porque a gente pode ser o que a gente quiser ser, né? Bom, Raoni, vamos lá, então, vamos divulgar para quem tiver interesse, né, acompanhou aqui a nossa conversa, nosso bate-papo e ficou interessado em acessar, em fazer a leitura dessa obra, divulgar também. Ela está disponível de graça na internet. Qual é o passo a passo? Bom, é muito simples, é só você entrar no site, né, do blog do Meninas e Mulheres na Ciência. Lá você vai ter a foto de capa do livro, clica na foto de capa do livro e vai ter lá embaixo escrito, clique na imagem abaixo. Clicando na imagem aparece um PDF do livro e aí você pode baixar no celular, baixar no computador e ter livre acesso ao livro, pode imprimir também, fazer os passatempos, pintar. Bom, está feita a divulgação. A gente aproveita para agradecer, então, a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual para TV e Rádio Câmara Bauru, da Rawani Lopes Francisco. Ela é pesquisadora doutoranda do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade de Araraquara, Uniara, e uma das autoras desse livro que a gente divulgou hoje na entrevista, Projeto de Extensão Universitária Meninas e Mulheres nas Ciências Cientistas Negras Brasileiras. Rawani, parabéns pela iniciativa de vocês e eu agradeço a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Sucesso na sua empreitada. A gente aproveita para agradecer você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto pela Sintonia e nós lembramos que esse programa fica disponível na íntegra. O conteúdo dele para você acessar pelo nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima. Música 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 Música